Olá a todos, eu me chamo José. Como prometido, estou aqui para compartilhar o relato do meu avô. Antes, contei o caso do ônibus mal-assombrado, mas hoje vou contar esse caso sinistro que assustou e ainda assusta os moradores de Fortaleza. Hoje meu avô conta com seus 87 anos. Não está mais lúcido, porém sempre que o vejo, lembro da sua macabra história do lobisomem da Refeza, que segundo ele, era um amigo seu que foi amaldiçoado e tinha a sina de virar um bicho em noites de sexta-feira. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, irei contar essa história em primeira pessoa, como se fosse meu avô contando para vocês. Me chamo Emmanuel Ribeiro, porém sou mais conhecido como Manel Ribas, apelido de infância que perdurou até os dias de hoje. Passei parte da minha vida trabalhando como peão de roça e caseiro de fazendas e sítios, junto ao meu pai. Mas a vida mudou quando vim para a capital com a minha família, mas na época não pude trabalhar no mesmo lugar que meu pai, e fazia bicos como servente de pedreiro, pintor e até barbeira eu fui. Mas depois de se ter passado alguns anos, consegui um emprego no mesmo lugar do meu pai, na linha ferroviária daqui de Fortaleza, mais conhecida como Refeza. Conheci muita gente por lá, dentre elas um homem com hábitos estranhos, que a gente conhecia como Chico Fedorento. Ele tinha vários nomes, mas esse era o mais comum, pois ninguém sabia qual era o certo. Esse homem já trabalhava lá quando eu e meu pai começamos, mas que depois de alguns meses foi mandado embora, porque era muito porco e tinha hábitos inimagináveis. E foi depois que mandaram ele embora, que o lobisomem começou a aparecer. No começo foram só as vigias da Refeza que o viam, que o descreveram como sendo um grande cachorro preto, e com olhos avermelhados como brasa, que brilhavam como um farol. Logo depois os moradores da região começaram a vê-lo também, que sempre corria soltando urros e gritos bem feios. E tanto meu pai como eu vimos o mesmo lobisomem. As suas aparições eram sempre na madrugada de quinta para sexta. Era justamente o mesmo dia que meu pai gostava de sair para jogar baralho em um barzinho, que ficava próximo da Refeza, pois ele gostava já que era perto do fim de semana, e o meu pai era viciado no jogo, e assim passava o fim de semana jogando. Costume esse que durou até a noite em que ele viu aquele bicho. Era mais uma noite comum de quinta para sexta. O meu pai, como sempre, foi ao barzinho para jogar o seu baralho, mas acabou perdendo a noção do tempo, e quando se deu por conta das horas, já havia passado da meia-noite. Na rua nem cachorro latia, então bem rápido pegou a sua bicicleta e começou a vir para a nossa casa. O meu pai disse que não estava bêbado, bebeu algumas doses de pinga, mas estava sóbrio o bastante para se manter de pé em cima da sua bicicleta, e via bem tudo ao seu redor. Então ele seguiu por aquela estrada sozinho, mas quando já ia passando da Refeza, para entrar na rua que dava acesso à nossa casa, ele viu um cachorrão grandão de trás de um muro. Foi isso que ele achou, pois estava longe de onde aquilo estava, mas quanto mais se aproximava da esquina, com mais medo ele ia ficando, até que meu pai resolveu dar meia-volta para ir por uma rua antes da nossa. Mas assim que ele dobrou com a bicicleta para vir na outra direção, aquela coisa pulou de trás do muro, e começou a correr bem rápido, vindo em sua direção. Mesmo estando distante, meu pai viu nitidamente aquela criatura, e não era cachorro coisa nenhuma, já que ele nunca viu cachorro do tamanho de um bezerro, e muito menos roncar que nem um porco. O meu pai pedalou o máximo que pôde, e assim que virou a esquina da outra rua, não viu mais aquele cachorrão. Até parecia que o bicho sumiu no meio da estrada. Naquela noite lembro que fui eu quem abriu a porta para o meu pai, que chegou assustado e muito apressado. Quase derrubou a porta de tantas batidas que deu, mas depois que ele contou do lobisomem ficamos sabendo o que tinha acontecido. Até então só ouvíamos os outros contar, mas a gente achava que nunca iria acontecer conosco. Mas aconteceu. E pior, foi primeiro com meu pai, logo em seguida comigo. Depois desse encontro com o lobisomem da refesa, o meu pai deixou seu costume de jogar baralho até tarde da noite. Assim que dava nove horas, ele seguiu o caminho para casa, já que depois desse horário o lugar era quase desabitado. E assim os meses foram seguindo. Era o ano de 1967, a data que eu conhecia a minha então namorada, que logo seria a minha esposa. Ela morava um pouco depois do São João Batista, o cemitério do bairro. Passar ali durante o dia era assustador. Ainda mais naquela época, que não tinham muitas casas. Mas apaixonado como estava, nem ligava nisso. E ia e voltava todo dia da casa dela bem tarde da noite. Levei bronca muitas vezes dos meus pais, mas continuava fazendo isso. Até ouvir o lobisomem da refesa. Teve uma comemoração na casa dos meus sogros, que não lembrau certo o que era. Mas sei que já beirava as duas da madrugada quando saí da casa deles. O meu sogro me levou até um pouco depois do cemitério. Dali era só seguir reto. Que em pouco tempo estaria na mesma rua que meu pai viu o lobisomem. E despreocupado continuei indo para casa. Foi quando comecei a ver perto de um vagão de trem um monte de cachorro brincando. E no meio deles tinha uma coisa bem grande que pulava e sacudia os cães de um lado para o outro. Quando vi aquela situação não me restou dúvidas. Era o lobisomem. Meu coração gelou e na mesma hora as pernas pesaram. Mas bem rápido corri para casa. Nem olhei para trás com medo de ver aquilo me seguindo. Pois quando cheguei em casa e tranquei as portas. Ouvi aquela cachorrada subir à minha rua. E logo em seguida algo arranhar e grunhi na frente da minha casa. Meu pai e minha mãe estavam na sala comigo. E ouviram também o bicho arranhando a porta. Que ficou ali por alguns minutos. E logo em seguida desceu a rua. Indo novamente em direção a Refeza. Junto de todos aqueles cães atrás dele. Depois que tudo passou meu pai me deu um sermão daqueles. Falou que era errado o que estava fazendo. Certo que eu era um rapaz direito. Mas ficar chegando tarde daquele jeito era perigoso. E também o pessoal ia começar a falar mal de mim. Ouvi o seu sermão. E logo em seguida fui dormir. Mas não estava preocupado com o que ele me disse. Só fiquei com medo da coisa que vi. Era algo grande e muito estranho. Parecia um cachorrão como meu pai havia dito. Fique imaginando como seria vê-lo de perto. Já que de longe era daquele tamanho. Imagina do lado de um homem. Só sei que depois disso nunca mais vim tarde da noite da casa dos meus sogros. E além de mim teve bastante casos. E até os dias de hoje falam que lá tem um lobisomem. E que seria esse sujeito. Que foi mandado embora por ser todo um atrapilho. E acredito nisso. Pois eu mesmo vi o lobisomem da Refeza. Obrigado Sam pela oportunidade que você me deu de estar compartilhando com todos do canal os meus relatos. Que guardo comigo já fazem anos. Casos que nem eu e nem quem ouviu irão esquecer tão cedo. Tenham todos uma ótima noite. E fiquem com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Olá Sam, me chamo Marcos Salles, moro em Guarulhos, que fica em São Paulo, acompanho seu canal já faz muito tempo e hoje gostaria de relatar uma história que aconteceu com meu avô, que hoje já é falecido, o senhor Antônio Norberto Pinheiro. A história começa em 1978, quando meu avô morava na cidade de Sobral, que fica no estado do Ceará. Naquela época era muito comum morar em lugares mais afastados, e assim ele o fez. Morava ele, minha avó, meus tios e minha mãe que na época ainda era pequena. Certo dia, meu avô viu boatos de um compadre que tinha algum bicho rondando por aqueles matos, pois o mesmo contou ao meu avô que várias de suas galinhas foram encontradas dilaceradas, e o seu cachorro chamado Ligeiro tinha desaparecido, porém o que meu avô descobriria era muito pior. O meu avô então desconversou, e começou os seus afazeres do dia, e logo entardeceu, e o sol já ia se despedindo. Meu avô tinha um hábito de sempre estar armado com seu velho revólver 38, para se proteger de malandros, e o que mais aparecesse para lhe fazer mal. Porém por meu tio Sebastião, ou melhor, Tião como todos o chamavam, era muito esquentado, e qualquer briga já esquentava a cabeça, e arrumava muita confusão. E sabia onde meu avô deixava a arma. Meu avô sempre tirava as balas, e as escondia, sempre que ia se deitar. E assim o fez, e deitou. Logo a noite caiu, e meu avô acordou lembrando que precisava escovar o seu cavalo, pois sairia logo cedo para ir até a cidade comprar comida. Então ele se levantou, pegou sua arma e colocou na cintura, e foi cuidar do cavalo. Porém esqueceu de pegar as balas. Um erro que se arrependeria amargamente. Lá estava ele cuidando do cavalo, quando ouviu como algo vindo muito rápido correndo no mato, em sua direção. Porém ele por um momento parou, mas como não viu nada, continuou cuidando do animal. Foi quando de repente, ele só viu aquele bicho preto que parecia um jumento, com grandes orelhas e dentes, e que logo se pôs de pé, e mostrou o seu tamanho. Deveria ter 1,95 a 2 metros de altura. Com olhos vermelhos e com tanta raiva que chega babava. Ali meu avô teve certeza. Era um lobisomem. Meu avô puxou sua arma, Porém se lembrou que estava sem bala. E num ato de desespero, meu avô só apontou e gritou, Lá vai fogo! O bicho acreditou que a arma estava carregada. Deu um urro e pulou para dentro do mato. Meu avô muito assustado entrou para dentro de casa pálido, e contou tudo a minha avó, que o aconselhou a não sair mais à noite. Os dias se passaram e lá vinha meu avô. Em uma noite de sexta para sábado, voltando da cidade para sua casa. Nesse trajeto ele passava por uma estradinha de terra, chamada Estrada do Eucalipto, pois de um lado era um barranco, e do outro uma plantação de eucalipto. E lá vinha meu avô tranquilo, porém com uma sensação de que algo ruim iria acontecer, quando de repente, ele só sentiu algo se chocando no seu cavalo, que logo o fez cair. Quando se levantou, viu aquela besta de dias atrás, que pulou em cima dele. E num ato de desespero, meu avô pegou seu facão na cintura, e deu um corte no braço daquela criatura, que urrou, e partiu para cima novamente. Porém dessa vez meu avô sacou a sua arma, e atirou na linha da costela daquele ser, que se desequilibrou e caiu no barranco que havia do lado. Meu avô muito assustado montou em seu cavalo, e rapidamente saiu em disparada. Pouco tempo depois chegou em casa, e contou a minha avó o que tinha acontecido novamente. De tão assustado, aquela noite meu avô não conseguiu dormir. No dia seguinte, Dona Francisca, uma vizinha e amiga da minha avó, disse que seu marido não estava nada bem, e que precisava de algumas ervas que minha avó tinha no seu quintal. Vendo aquilo, meu avô se preocupou, pois o esposo daquela senhora era o seu compadre de muitos anos. Então meu avô resolveu ir vê-lo. E chegando lá, meu avô o viu na cama com a marca gigante de corte no braço, e na linha da costela um buraco como se fosse de bala. Meu avô não conseguia acreditar que aquela besta fosse ele. Porém, algo bem macabro confirmou. Ao olhar suas unhas, meu avô viu que tinha terra, a mesma terra que havia no barranco. Meu avô voltou para casa sem acreditar no que tinha visto, e contou a minha avó que ficou sem acreditar também. Depois de dez dias, aquele homem e sua esposa simplesmente sumiram deixando tudo para trás. Haviam boatos de que ele tinha se envolvido em uma briga, e tinha sido jurado de morte, e por isso tinha ido embora tão rápido. O que meu avô sabia que obviamente era mentira, e sabia a verdade do porquê ele foi embora, pois meu avô sabia que ele era um lobisomem. Não sei se este senhor ainda é vivo, mas se for, tenho certeza que ainda está por aí, cumprindo sua penitência de virar aquela besta. Porém, essa história meu avô me conta desde que eu tinha nove anos de idade, e em todas as vezes pude sentir o medo em seus olhos ao contar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essa história tão marcante em seu canal, pois fica como homenagem ao grande homem que meu avô foi. Um grande abraço. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal, e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, e até a próxima. Fiquem com Deus, e até a próxima. 1 Tchau, tchau.